Gente, já vou começar pedindo desculpa aí pelo barulho, porque é São Paulo, São Paulo que barulho, e a gente tem controle disso? Não temos. Tu fica constrangido de falar comigo? Eu fico constrangido mesmo, eu fico assim. Eu não quero sem gravar. Pra você, vai. Pra mundo. Trouxe esse cidadão aqui pra quê? Não sei. Seguinte, deixa eu explicar pra vocês um negócio. A ideia foi minha. Não, foi minha. Foi dele, porque ele chegou comigo e falou, amor, porque que que tu é? O que que você acha de cortar o meu cabelo? Eu falei, tá, tu tem coragem? Ele falou, tem. Aqui estamos nós. Eu e ele, o cabelo dele grande. Ai, eu te visto de novo o cabelo branco. Eu cheio, meu Deus. Eu não vi o Jack falar com o teu cabelo branco. Eu não começo. Ah, não. Calma, calma. O Barbeiro, ele usa isso? Usa, mas ele usa de couro, usa de coisa. Pra não poder encostar, não é? E esse vai encostar? Vai ficar caindo na sua roupa. Ai, eu vou tentar passar a minha cabeça aqui sem acabar com meus baby hair. Vamos lá. Acabou meus baby hair? Tá coisado? Tá. Pronto, daqui. Eu e minha... Cala a boca. Lindo, tô perdoado. Eu vou colocar... Ela me mandou calar a boca e eu tô perdoado. Eu vou colocar aqui o meu avental de lhama, né? Qual que eu sou? Essa daqui, ó. É muito igual a tu mesmo. Fecha aqui a mão. O açaí. Oh, meu Deus. Tomou muito. Eu vou pegar aquela bartender, mas bartender é que faz... Tem que ligar aqui, amor? Ai, eu não liguei a bicha. Isso que eu tava achando falta de alguma coisa. Ai, que gato? Vai ficar tão gato, mais gato do que jovem. Esse corte que eu vou fazer. Seguinte, o nome do corte vai ser o quê? Na sorte de... De Deus. Não, não. É na mão de Deus o nome desse corte aí, porque... Na mão de Deus, é. Tá. Temos aqui um negócio, um instrumento de trabalho que se chama... Não é nome mesmo? Isso aí é máquina. Máquina. Máquina de cortar cabelo. De cortar cabelo, exatamente. Eu tô nem igual. Eu nunca cortei cabelo, gente. Primeira vez. Ai, amor, do céu. Eu começo de baixo pra cima. Eu começo de baixo pra cima, né? É. Tá. Eu tô cortando assim, sempre assim. Eu vi os tutoriais de quando cortar. Mentira, não vi, não. Tá, eu achei que tinha visto, não. Eu tava até feliz. Vamos lá. Vou te colocar lá pra frente, pra ti. Pro pessoal analisar. Ai, amor, tô muito cabeçudo. Reda pra cá. Ai, pronto. Tá. Só tem uma função aqui. É só apertar. Não, não. Não tem nada no botão. Ah, é pra você querer funções. É só pra sempre. Tipo moicano. É, moicano. Tu joga assim, a máquina faz do nada. É, amor. Não é? Não, amor. Vocês gostam de fazer o próprio barbeiro. E tem que saber fazer. É o jeito de usar. Eu no caso. É. Tá, vamos lá. Ai, eu tô muito, eu tô muito de go. Tá. Ai, é só a barba, né, pra mexer. E se eu passar na barba sem querer? Bom, ai eu vou te ajudar aqui, ó. Tá, ai. Vai passando por baixo primeiro aqui. Daqui da salinha pra cá, vai fazendo tudo. Isso aqui não deixa careca? Depende. Se tiver sem o pente, sim. Do jeito que tá aí, não deixa. Ai, como é que? É só passar. Tá. Tá bom o cabelo. Tá cortando? Tá. Ai, acho que vai voar no meu olho. Eu preciso de um óculos. Coloca o meu. Coloca a onda. Não vai não, eu não vou. Meu Deus. Vira aqui a mão pro pessoal ver aí o novo Copa. Olha aí, rapaz. Tá vendo a diferença já. Ó, que lindo que já tá. Cabelo de verdade. Foca na minha mão. Vem, amor. Tem penílio na minha cara. Eu tô me sentindo na novela da... Tadu. Essa? É, Gagá. Cara, eu não entendo. Olha, é mais fácil do que eu imaginei. Que coisa. Ai, tô emocionante. Ai, amor, tô gostando. Deixa que eu vou passar o seu cabelo pra sempre agora, tá? Tá, amor? Desespero da minha cara. Promete, amor? Não. Ah, é, amor. Não prometo mais, não. Ai, doeu, doeu. Não, tô certo. É que tem que fazer assim, amor. Ai, pra cima. É sempre cortando assim. Ai, desculpa. Pra cima, né? Assim, né? É, mas vai ter o final, amor. Não tem certeza. É porque raspou de seu cérebro. Tá doendo? Amor, parece que eu não tava fazendo. E como é que eu tava fazendo? Tava assim normal, vai ter a final assim normal. Só que no caso, ao invés de tu levar assim, tu faz assim, ó. Sempre assim, ó. Nem tô chegando na linha. Tá, nem tô chegando na linha. Olha aí, tá lindo. Você te falou que eu deixei um buraco aqui, tipo... Sério? Vira aqui de lado, que o pessoal lhe vendo aí, ó. Assim. Aqui tá mais rarinho o cabelo. É mais de boa, atrás que tinha mais. Ai, é emocionante cortar assim. Por que tem que sair de baixo pra cima? Por que não pode sair de cima pra baixo? Quer dizer, é contra porque é de cima do cabelo, amor. O cabelo precisa. E se eu passar assim, o que acontece? Não, você tem que ir assim. Pode passar? Pode. Não, só eu de cor. Ai, verdade. Não gostei. Tá lindo. Vai virar... Tá perfeito. Tô roubendo, só as baratas. Só o quê? As baratas aqui. O que é barata? É um buraco que fica no cabelo. Não, tá sem buraco nenhum. Deixa eu passar. Amor, não te bate, fica quieto. Esse tiro aqui tá voando o cabelo na minha cara. Eu também. Tá, vou tirar as baratas aqui. Falou o quê? Então as baratas... A gente vai tirar todas as baratas. Amor, você... Tá bom, amor. Tá bom? Com certeza, amor. Aqui tem uma barata aqui, deixa eu tirar. Não é muito pra cima, amor. Pelo amor de Deus, eu tenho que salvar o cabelo. Já dá pra salvar, acho que é assim. O que é que é isso? O cara, depois que for na barbélia, o cara... Mano, que gelo que tá uma porra cortando esse cabelo. E eu queria beber pra cortar esse cabelo. Certo? Uhum. Isso é uma aventura selvagem. Ah, e pronto. Acho que já terminou. Não? Não. Amor, tu vai dar uma nota pra mim de 0 a 10. Quanto tu acha que vai valer, tá? Esse ponto, beleza? Isso é uma barata a zona de gumbi. Barata? Deixa eu tirar a parada. Espera aí. Não tô barata, não. Ela passou, mas tá só aquilo lá branco, quer dizer? Não é barata, amor. É porque teu couro cabelo daí é claro. Aí tá aparecendo. Ai, tá pinicando as coisas assim. Calma, gente. Ai, por que que tá pinicando? Não bate a boca, cara. Penga, ligar a bela. O cara já passou, tá pinicando. Eu vi que as coisas tá pinicando. Eu tava achando estranho. Eu tô matando o que tá. Agora eu vou ver. Tá acumulado milhões de pelo, né? Quero saber quem que vai limpar essa sujeira depois. Ei, tio, quieta. Tinha quieta aqui. Não precisa de arredar mágica. A gente não tá no meio. Aí, ele voa cabelo, né, amor? Tá bem curto. Acho que voa dentro do meu olho. Será que tá digno? Não sei como tu soube esse cabelo. Amor, eu tirei as baratas daqui, ó. Tiro uma. Amor, eu tirei as baratas. Né? Aí, ó ali, ó. Ai, amor, sério. Se tu não me der um 10, amor. Ai, que bom que você tá. Eu tô passando a mão, meu cabelo tá assim, ó. Não, não. Não deixa eu passar a mão. Ah, é verdade. Vem cá, tem que estar baratas. Nem poderia ver tão baratas. Não puxa muito por cima. Bom, mas tem barata aqui, amor. Não, faz aqui. Ah, então, baixo pra cima, baixo pra cima. Assim? Eu tô muito emocionada. Sério. Acho que foi. Ó, deu um corte, deu um chamego aqui. Deixa eu ver aqui. Tem que ver assim, ó. Porque eu tava bem... Olha aí, deu uma baixada, amor. Deu uma. Tem que tu age. Amor, para que ele tá ruim. Não, deu baixada. Deu uma baixadazinha, porque ela tava mais assim. Tava mais assim. Eu achei tudo, ó. Vai virando aqui pro pessoal ver, ó. Olha, tem todo um degradê aqui. Que bem, amor. Tá cheio de cabelo na tua casa. Sério? Eu tava sentindo. Eu expliquei, Pedro. Tá, ó. Vai virando aqui, ó. Lindo. Perfeito. Ai, tem uma barata. Não. Deixa eu ver agora. Lindo, ó. Parece que tu foi num salão super cheio. Não, pra quê? Pagar 40 conto no corte? Deu força de graça, meu amor. É, uma máquina. E uma artista dessa aqui, né? É. Jessica Sans, número tal, tal. Entre em contato. Se você quer que eu corte o seu cabelo, comenta aqui embaixo. Porque isso aí, arrasa aí. Fazer o Jesse Barber. Do nada, amor. É porque todo barbeiro faz alguma coisa barba. Tipo, o chá de barbe. É no nome da barbearia. É sempre assim. Que coisa barba. Ah, tá. É só isso mesmo, gente. Agora a gente dá uma nota. Olha, pra quem nunca cortou. Meu Deus do céu. Não, amor. Não, pra quem... Não, tem barata aí, tem barata? Não, não, tô sobrado. Ah, onde é que tem barata aqui? Pronto. Ih, ela tá cortou. Tira a barata, amor. Ó, pra dizer que eu tô... Que não tá cortou. Olha, que tem cabelo de verdade, gente, tá? Ó, ela cortou mesmo. Cortei. Por quê? Não faz diferença? Faz diferença sim, tá? Não faz. É porque meu cabelo é muito escuro mesmo. Vai ser colocado um antes e um depois aí. Faz aí umas poses aí. Aí, perfeito, ó. Antes e depois. Aí, já dá pra ver a diferença. Eu lembrei do vídeo do cara aqui. O cara roda ele, roda ele, roda ele. Ele cai. E aí? Quanto eu mereço? Ah, eu dou um oito. Nunca cortou... Ah, tu me deu um oito quando tu fez a maquiagem. Não, não. Não, é vingança. Mentira, mentira, mentira. Tem certeza? Tu me deu oito. Não foi nove, montou oito? Nem. Oito. Ai, mas eu mereço mais, amor. Oi, tem nenhuma barata aí. Ah, 9,5. Não, eu quero 10. 10, 10, 10, 10. Eu só não... Só não tá com mais barata. Eu não quero nem ver. Eu tô até comendo pela cara que ela tava fazendo ali atrás. É porque apareceu um buraco aqui. Eu não sei do que que foi. Mas eu acho que é só por isso que tu não me dá 10, né? Ah, deixa eu tirar o buraco. Não, não, parou, mano. Tem o buraco aqui. Ó, a mão não tem nem o buraco. Não, eu tô zoando. Não tem, não. Tá lindo. Perfeito. Esplêndido é o corte dele. Tá feliz? Ah, é. Ah, né? Olha, já sabe. Se você quiser que eu vá até essa casa cortar o seu cabelo de grátis. Mentira, né? De graça, não. Tem que fazer comida pra mim. Porque ele fez comida e aí ele vai me alimentar pra poder eu cortar o cabelo dele. Porque ele acha que é de graça, assim. Uh, corta o meu cabelo. Não, não é, amor. Não é mais um saco. Tá pinicando. Ah, tá. É isso. Bem... Inscreve no canal, não esquece de deixar o gostei. E aí eu volto. Quem sabe me vestindo na barba? A barba. Ah, não, não, não. Não, a barba, amor. Só tipo um... Amor, esse cabelo eu já fui expert, mas... Não, não, não. É igual que tá aí, quem quer. Beijo. Tchau. Nossa, amor, tô pinicando demais.